Por unanimidade, os deputados estaduais de Santa Catarina admitiram em turno único a medida provisória que assegura a manutenção da gratificação aos servidores da saúde que atuam na linha de frente no combate ao novo coronavírus. A MP prorroga até 31 de março a retribuição por produtividade médica, RPM, destinada aos funcionários de hospitais com gestão própria do Estado ou organizações sociais que tenham servidores do Estado de Santa Catarina. De acordo com a Secretaria de Estado da Saúde, um dos motivos da edição da medida provisória é pelo cenário de instabilidade e do agravamento da crise decorrente da pandemia de Covid-19. Para o líder do governo na Assembleia Legislativa, a iniciativa do governo é de reconhecimento aos profissionais que se doam nesse momento tão crítico. É, na verdade, um gesto do governo do Estado de reconhecimento pela dedicação, pela competência e pelo carinho com que esses funcionários têm se dedicado para a população de Santa Catarina.